Boa noite a todos, eu trago aqui a palavra, a saudação do ministro das comunicações, Edilson Oliveira, que devido a urgências de governo, não pôde aqui estar presente e lamenta muito. Gostaria de saudar o doutor Fuad, agora é minha vez, vamos lá. Shake Zaydeh. Gostaria de saudar também o Luiz Eduardo Garcia, que, justamente com o doutor Fuad, que é o anfitrião neste evento. Gostaria de saudar, e é claro que a gente faz a saudação, pedindo uma salva de palmas para esse super-ministro tropicalista de Estado da Cultura, Gilberto Gil. Salto também o conselheiro Danatel Giseleite, o vice-secretário da União Internacional das Telecomunicações, importante instituição, meu amigo Roberto Boá, a Luísio Birro, diretor da Telebrasil, Luiz Francisco Peroni, também diretor da Telebrasil, bem como o Silvio Chinesinho. Vamos, então, a saudação do nosso ministro das comunicações, Edilson Oliveira. A realização deste painel Telebrasil 2004, promovido pela Associação Brasileira de Telecomunicações, consolida-se como um dos eventos mais esperados do setor de telecomunicações, pelo seu caráter diferenciado e pelo prestígio que alcança entre empresários e profissionais do setor. A escolha da convergência digital como tema central deste evento foi bastante oportuna, na medida em que a interação entre os setores de tecnologia da informação e das telecomunicações vem resultando em um novo formato de comunicação que tende a se consolidar num futuro bem próximo. Portanto, torna-se fundamental reunir os principais agentes desta transformação no âmbito do debate, como é o caso deste importante painel. em torno das perspectivas e realidades do setor, permitindo que empresas brasileiras acompanhem esta importante evolução, superando os naturais desafios e adotando as ações indispensáveis à consolidação de novos negócios que já são a realidade em vários países. Tenho a certeza, diz o ministro, que este evento aportará grande contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país, no bojo de um novo ciclo de crescimento econômico que o Brasil espera. Os indicadores econômicos que o Brasil, os indicadores econômicos elaborados por entidades de elevado grau de confiabilidade e credibilidade, demonstram mensalmente que estamos caminhando para uma base de expansão da economia em bases sustentáveis, abrindo espaço para investimentos em novos modelos de negócios, estabelecendo um novo paradigma para o desenvolvimento, não só das telecomunicações, mas de toda a sociedade. Aos empresários aqui presentes ao painel Telebrasil 2004, quero reafirmar a orientação do presidente Lula no sentido de aprofundar o ambiente de colaboração e de mútua confiança com o empresário. E me sinto muito à vontade como empresário para dizer da minha convicção de que somente assim será possível cumprir a meta comum de elevar o padrão tecnológico brasileiro, incrementar o mercado e apoiar o ciclo de dinamismo que experimenta o setor de telecomunicações. Ao encerrar esta mensagem, registro que até o último momento tentei contornar compromissos de última hora para participar pessoalmente deste evento, o que não foi possível. Entretanto, tenho a certeza de estar bem representado pelo Mauro Oliveira, que ocupa o cargo de secretário de telecomunicações do Ministério, pela sua competência e reconhecida militância do setor. Desejo a todos os participantes pleno êxito nesta jornada de trabalho e de criatividade. Muito obrigado. São essas as palavras do ministro Nunes Oliveira, na qualidade de secretário de telecomunicações do Ministério. Eu gostaria também de saudar a todos os participantes aqui presentes e parabenizar os organizadores pela lucidez na escolha do tema convergência. Convergência é um tema que suscita grandes debates, como já foram anunciados aqui. Eu diria mesmo que suscita especulações no que diz respeito ao futuro das telecomunicações. Como será a quarta geração que está por vir? Será uma nova tecnologia? Será uma salada, uma mistura? Será a convergência das tecnologias, provavelmente? Teremos novos atores, como, por exemplo, qualidade de serviço, mas uma qualidade de serviço agregada a ela, alguns elementos novos, como o Always Best Connect, onde o usuário, razão de ser, do sistema, estará sempre bem conectado? Será que falaremos de aspectos cognitivos na modelagem do usuário? Bom, são elementos que nos suscitam despertar, mas que certamente permeados pelo tema desse evento, que é a convergência. Mas, de um lado, a convergência nos suscita a essas especulações, a convergência também nos permite, nos inspira a celebrar essa sinergia fantástica existente entre o Ministério da Cultura e o Ministério das Comunicações. É uma sinergia que se permite num país fantástico, um país tropical, baiano por natureza, que se dá o luxo de ter um ministro tropicalista, que merece pela segunda vez o nosso aplauso. Os aplausos não são para o cantor, o ator, o artista, esse dispensa a apresentação, mas os aplausos são bem direcionados a este homem de governo que sonha com a potência cultural e cujo sonho se traduz nas suas ações, nos seus discursos, no seu estilo corajoso de divulgar e de exercitar esta política cultural que esse país certamente há de se transformar. eu, que estou à frente da Secretaria Nacional de Telecomunicações há apenas um mês, mas estou à frente dos meus novos sonhos desde o início deste governo, eu gostaria também de reiterar a mensagem do nosso ministro de confiança, de confiança nessa sinergia entre o empresariado, o governo e a academia. atualmente na Secretaria nós temos vários sonhos, não é? Fui falado aqui da inclusão digital como sendo o tema o tema da moda. Na nossa Secretaria a inclusão digital é mais que um tema da moda, ele é realmente um sonho. Todos os senhores conhecem o projeto TV Digital levado a efeito pela nossa Secretaria que tem a cumplicidade de vários atores da sociedade. É uma chamada que o governo faz à competência brasileira para um modelo que contemple não só os aspectos de alta definição, mas também e principalmente essa tão propalada inclusão digital que tem tudo a ver com esse sonho que eu falei há pouco de uma potência cultural comandada por esse general da cultura que é o nosso ministro. Eu encerraria então dizendo que de todos os nossos sonhos de potência cultural potência econômica potência tecnológica que todas elas sejam em direção ao homem como foi dito aqui. Que a tecnologia esteja a serviço do homem para que como diz outro poeta tropicalista esse país que deveria ser bem melhor com certeza ou será. Muito obrigado a todos.